Notícia de hoje, 22 do 12, da CNN Turquia, que trouxe o ranking de popularidade entre as atrizes turcas. Quem será que ficou em primeiro lugar? Demetrius Demir? Aicha Ayssin? Melis Sezen? Ou Os Gayas? Os Gayas? Eu não sei, é Os Gayas. Nem Melis, nem Os Gay, nem Demetri. Aicha Ayssin, a estrela de Adam Asalan, chegou ao topo. A atriz, que participou da série Adam Asalan, liderou a lista de popularidade em três diferentes categorias nos últimos três meses, segundo os dados de Somera. De acordo com esses dados, Turan se tornou a atriz mais comentada nas redes sociais. Turan, também com este resultado, ultrapassou Rendi Ertel, Demetrius Demir, Melis Sezen, Os Gayas, que foram os nomes mais populares do último período e ficaram para trás. Então, a Ait, ela ficou em primeiro lugar, com três milhões. A Su Burju, eu não sei se vocês conhecem essa série, mas é uma série teenager, é uma série de adolescente aqui da Turquia. E ela faz par com o Onur, e o Onur que ficou em segundo lugar também, num outro vídeo que eu fiz. As outras atrizes, me perdoem, eu não conheço, vocês conhecem? E aí, vocês concordam com esses números, concordam com essa pesquisa? Deixem aqui nos comentários. Feliz quarta-feira pra vocês, aproveitem a família e até o próximo vídeo. Tchau!